Este programa é livre para todos os públicos. Olá filho e filha do Pai das Misericórdias, seja muito bem-vindo a este nosso momento de oração. Sim, estou aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e quero desejar boas-vindas a você que já costuma participar, rezar conosco e você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós queremos através deste momento de oração propagar a espiritualidade do Pai das Misericórdias. É uma inspiração, claro, bíblica, é uma inspiração antiga, mas que nesses últimos tempos, a partir do Santuário, a partir da construção desta igreja, da inspiração do nosso Pai fundador, saudoso Pai fundador, Padre Jonas Abib, Pai das Misericórdias. É uma passagem bíblica de 1 Coríntios 3, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, onde traz este nome, Pai das Misericórdias. E esta inspiração do Santuário, penso eu, que tem tudo a ver com o tempo, com o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos da misericórdia de Deus, não é? Precisamos da paternidade de Deus. Então que o Pai possa nos abraçar, possa abraçar você e possa dar a misericórdia que você necessita, que eu necessito, que nós necessitamos, que a humanidade necessita. Então, bem-vindo, vamos viver esse momento de oração. Da carta de São Paulo aos Coríntios, 1ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. 1ª Coríntios 4, 1. Que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que cada um se mostre fiel. Eu li dois versículos, tá bom? Os versículos 1 e 2 deste capítulo 4º da 1ª carta de São Paulo aos Coríntios. Aqui, Paulo se apresenta, se coloca como também um administrador das coisas de Cristo e dirige a sua palavra ao seu povo, àquela igreja, àqueles homens e mulheres que frequentavam ali aquela igreja em Corinto. Corinto, uma igreja muito carismática, nesse sentido mesmo dos dons. Muitos dons afluíam ali diante do povo. Cada pessoa era dotada ali de graças sobrenaturais, das graças de Deus, o Pai. E aqui, São Paulo, ao dirigir a sua palavra àquele povo, àquela igreja, diz que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo. Não como ministros de nós mesmos, não como ministros das nossas ideias, mas ministros de Cristo. Embaixadores de Cristo, embaixadores de Cristo, administradores dos mistérios de Deus. Cada um de nós, nós somos administradores das graças de Deus, das graças do Pai. Diante dos dons que eu recebi, que você recebeu, como é que nós temos administrado os dons de nosso Senhor? Nós temos colocado os dons de nosso Senhor à disposição? Nós precisamos, meus irmãos, sim, colocar à disposição do reino de Deus, os dons que nós recebemos. São Paulo vai até fazer uma reflexão dizendo isso. Aquele que tem o dom de governar, que o exerça. Aquele que tem o dom de falar, que fale. Aquele que tem o dom da hospitalidade, que o faça. Meus irmãos, quais são os dons que nós temos? Qual é o dom que você tem? Seja um bom administrador dos dons de Deus. Sejamos bons administradores dos dons de Deus. para que o reino de Deus possa ser difundido. Para que o amor de Deus, o amor do Pai, possa chegar a tantos outros corações. Que eu seja fiel, que você seja fiel à administração dos dons que Deus confiou a você. Pense, você é pai, você é mãe, é um dom, é uma graça que nosso Senhor te concedeu. Então, viva a sua paternidade, viva a sua maternidade. Seja um bom administrador, uma boa administradora desse dom, dessa tarefa, desta responsabilidade que Deus lhe confiou. Cuidando bem do seu filho, educando o seu filho, mostrando a ele, a ela, o caminho do céu. Somos todos dotados de graças, de dons, de talentos. Sejamos bons administradores das graças de Deus. Diante do dom que Deus lhe confiou, diante da responsabilidade que Deus lhe confiou, que o Pai do céu lhe confiou, seja um bom administrador. Faça render. Jesus já contou uma parábola, a parábola dos talentos, dos dons, onde fala a respeito disso. Não é para enterrar o dom, é para colocar o dom à disposição. E quanto mais se usa, mais aquele dom se aperfeiçoa. Mais se torna natural, se torna uma virtude. Quem tem a graça, quem tem o dom ali de acolher, quando faz isso por um bom tempo, se torna natural a acolhida. O dom da hospitalidade se torna natural, do sorriso se torna natural, da pregação se torna natural com o tempo, quando é exercido muitas vezes. Então que nós possamos exercer muitas vezes a hospitalidade, que nós possamos exercer muitas vezes a caridade, que nós possamos exercer muitas vezes o perdão, para que se torne realmente natural em nós. E assim, olha só que beleza, nós, lá no fundo, vamos sentir uma alegria profunda de estar realizando aquele dom, mas o benefício será para aqueles que estiverem também à nossa volta. que o seu filho seja beneficiado, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, a sua comunidade, que as pessoas que estiverem ao seu lado sejam beneficiadas, as pessoas sejam beneficiadas, porque você foi fiel ao dom que nosso Senhor lhe confiou. Você foi, que eu seja, que nós sejamos bons administradores das graças dos dons de Deus. Façamos a oração ao Pai das Misericórdias, pedindo essa graça a Ele, de que nós sejamos fiéis administradores dos dons de Deus. Para o nosso próprio bem, nossa alegria interior, e consequentemente, nós revelemos a face do Pai às pessoas que estiverem ao nosso lado, porque estamos sendo fiéis aos dons dEle, aos dons que Ele nos confiou. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhe este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebem em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Quero pedir a bênção do Senhor sobre você, sobre as intenções que você traz no seu coração e que você seja fiel ao dom que Deus lhe confiou, para que você sinta, sim, essa alegria interior, mas que a sua boa administração dos dons que o Pai lhe concedeu possa ser uma bênção também para aqueles que estiverem ao seu lado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.